E lá vem a quarta marcha para receber também as vossas palmas, serviços sociais e culturais discutidos dos trabalhadores da Câmara de Cristal Taiva, incluindo o Jardim de Sérgio e a escola E.B.U. de Soberato, número 1. As vossas palmas então para esta marcha que os fila em frente à Câmara Municipal. As vossas palmas então para esta marcha que os fila em frente à Câmara de Cristal Taiva continuamos ao promover então a quarta marcha, a marcha dos serviços sociais e culturais da Câmara Municipal de Cristal Taiva, incluindo o Jardim de Sérgio e a E.B.U. de Soberato. Obrigado pela vossa participação. A Câmara Municipal de Cristal Taiva, incluindo o Jardim de Sérgio e 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 o Jardim de Sérgio. A Câmara Municipal de Cristal Taiva e o Jardim de Sérgio 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 e o Jardim de Sérgio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.